Mandar, mandar o céu pra você comer Ele vai abrir o mar pra você passar Ele vai mandar, mandar o céu pra você comer Calma, tenha calma Não sai da posição Calma, tenha calma Não sai da posição O Senhor está no controle de tudo Tenha calma, mantenha calma Ele não perdeu o controle de nada Tenha calma, mantenha calma Ele vai fazer a glória de toda a rocha Pra você viver Mantenha calma Mantenha calma Mantenha calma As tuas necessidades Em glória em Cristo Jesus Calma, tenha calma Não sai da posição Calma, tenha calma Não sai da posição Só obedece a Ele Tenha calma Tenha calma Não sai da posição Mantenha calma Entregue, confie, espera nele Tenha calma Não sai da posição Mantenha calma Calma, tenha calma Calma, tenha calma Não sai da posição Calma, tenha calma Não sai da posição Não sai da posição Não sai da posição Calma, tenha calma Calma, tenha calma Eita glória, eita glória, 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 glória Eita aleluia, glória, glória, glória Eita glória, 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 glória Os meus olhos, os montes de onde virá O meu socorro, o meu socorro Vem do Senhor que fez o céu e a terra O meu socorro, vem do Senhor que fez o céu e a terra O Senhor guarda a tua entrada, guarda a tua saída E te livrar do mar O Senhor guarda a tua entrada, guarda a tua saída E te livrar do mar E levo os meus olhos, os montes de onde virá O meu socorro, o meu socorro Vem do Senhor que fez o céu e a terra O meu socorro, vem do Senhor que fez o céu e a terra O Senhor guarda a tua entrada, guarda a tua saída E te livrar do mar O Senhor guarda a tua entrada, guarda a tua saída E te livrar do mar O sol não te molestará O Senhor guarda a tua saída O Senhor guarda a tua saída E te livrar do mar O Senhor guarda a tua saída E te livrar do mar O Senhor guarda a tua saída E te livrar do mar E te livrar do mar O Senhor guarda a tua saída E te livrar do mar O Senhor guarda a tua saída E te livrar do mar E te livrar do mar O Senhor guarda a tua saída E te livrar do mar O Senhor guarda a tua saída E te livrar do mar O Senhor guarda a tua saída E te livrar do mar O Senhor guarda a tua saída E te livrar do mar O Senhor guarda a tua saída E te livrar do mar O Senhor guarda a tua saída E te livrar do mar Senhor como tu me pedis de viver Sendo tu um judeu Como que tu me falas também Que me das a água viva Senhor como tu me pedis de viver Sendo tu um judeu Como que tu me falas também Que me das a água viva Eu quero a fonte Chega de cantar luz Eu quero a fonte Chega de cantar luz Eu quero a fonte que é Jesus Porque Ele é a fonte dos que clama, que clama Jesus passa pela minha casa É necessário Faz da minha casa, Santa Maria É necessário passar por aqui Passa pela minha casa Faz da minha casa, Santa Maria Senhor como tu me pedis de viver Sendo tu um judeu Como que tu me falas também Que me das a água viva Eu nunca mais tirei sede Se o poço é fundo Não tens como tirar Senhor se me deres da água Nunca mais tirei Eu quero a fonte Chega de cantar luz 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 Porque Ele é a fonte dos que clama, que clama Aleluia! Eu quero a fonte Chega de cantar luz Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de pecados, ser crente era cafona para mim E veja só o que aconteceu, hoje sou crente e com orgulho eu canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Declara aí meu irmão que você é feliz, você é muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja eu não sei o que eu precisava, a minha vida desvalada é seu amor Eu te adoro e te adoro, meu Senhor, fico aqui e fico porque Ele me amou Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que eu precisava, aquela vida desvalada é seu amor Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita glória! Eu sou feliz, eu sei que Jesus Cristo vive em mim Glória a Deus! Você já está aí, ó, antenado, então declare que você é feliz Declare que você tem um dono e declare que nós estamos diante do nosso Criador Do dono da minha vida e da sua vida Tem coisa melhor pra você dizer que você é feliz E dizer que tem um dono que manda em você, que manda em mim E que está em todos os lugares Glória! Aleluia! Então, seja bem-vindo Convide mais irmãos Prepara aí, ó Se prepare que hoje nós estamos aqui Diante da fonte que dá vida eterna Da fonte que nos dá força Da fonte que ela vai levar à Nova Jerusalém Quer beber um pouquinho? Eita glória! Tem água da fonte da vida, viu? Olha, você não precisa? Hoje quem está rouca sou eu Você não precisa de hidratar? Manda um beijo para... Olha aí, pastora A irmã Cristina Silva está pedindo um beijo Manda aí, pastora Beijo no seu coração Olha, vamos aqui, ó Pra vocês que já estão conosco Coração se encheu de amor Que vão chegar posteriormente e que ainda vão assistir, né? E cada vez que você bebe dessa fonte Você pode ter certeza que você não é a mesma Que você não é o mesmo Mas que nós temos um dono Que nos fortalece Que a nossa força vem dele Oh glória! Aleluia! Então, fonte dos que clamam é isso Ela para de jorrar? Não para, pastora Ela é o quê? Inesgotável Ela nos traz o quê? Vida Ela nos traz mais o quê? Alegria Paz, restauração Última terça-feira passada, pastora Eu estava só pela misericórdia Cripada, garganta inflamada Hoje passou, Adriana Hoje a pastora está aí um pouco rouquinha Mas Jesus é bom Na próxima terça nós vamos estar aqui 100% zero bala Pra glória de Deus, né pastora? É, já vamos mandar aqui um alô pra você Que já está aí, Bahia Bahia, Salvador São Luís Fortaleza A Lagoa Sergipe Vamos aqui pelas erradas Salvador É... É tanto canto, né pastora? Ah, sul Onde tem igreja Pão da Vida Nova Esperança Esperança Governador Governador do Céu Aí vamos agora pra bem longe Espanha Espanha As nossas amadas de Londres Suíça Da Alemanha Portugal Eita Pastor, o Brasil e o mundo está conectado no céu Com a Pão da Vida Essa é a fonte Que nos leva Glória Além do que imaginamos É só Deus que faz isso É, pastora Criar assim um instrumento dessa inteligência do homem E fazer uma coisinha tão pequenininha Porque nesse momento aqui Se tornar algo grande, né pastora Pode ser uma TV Pode ser um tablet Pode ser Mas tornar grande Chegar na sua casa Pachora, o que eu acho lindo É o mover de Deus, né? Porque de Mossoró, gente É Vando Antônio, Salvador Deus abençoe Goiânia Nós estamos lá Goiânia, Goiás Eu não gosto de dizer não Porque a gente esquece, viu? Terra lá do Pachucho Chagas Mas todos aqueles que são Pão da Vida de perto A distância É você Que ainda não é Pão da Vida Mas que nos acompanha Que bebe dessa fonte Essa fonte é pra todo mundo Essa fonte não é pra placa de igreja Mas sim pro povo de Deus Escolhido E Deus veio pra mim Pra você e pra todos Então declare Que você tem um dono E bebe dessa fonte E essa fonte é pra todo mundo É verdade Essa fonte não é só pra nós não Nem só pra você É pra todos Glória a Deus por isso Vamos dando aqui um alô, Adriana A todos que já estão aqui Os internautas que estão conosco Que possam ser tocado Que você hoje parou Pra beber da fonte Pra saber e crer E aumentar a sua fé Que você tem um escape Que você tem a solução Que você tem um Deus Todo-Poderoso Que sem Ele nada só Já chegou Eita Convidada especial Nossa convidada Hoje não dá tempo Viu? Vamos sim Né, Adriana? Porque terça-feira Nós somos quase Foi corrido Expulsa Mas hoje nós prometemos E Deus preparamos o Senhor E terminou o pocinho Pastor, vamos ali Acompanhar ali os pastores Que estão embora Se não, pastor Eu tenho um compromisso Com fonte dos que clamam Então nós estamos aqui Pra declarar Que Ele é Nossa fonte de vida Nossa irmã Neide Mesquita Ó, cheiro Saudade Ela teve aqui conosco Cheiro na Michelle A todos vocês Alemanha, Suíça Cadê Maria? Cadê nossa Maria Sorriso, hein? Nossa mamã mais nova Nossa gargalhada de amor Meu netinho lindo Ana Paula Cadê Ana Paula? Ana Paula de São Paulo Com nosso sobrinho Nossa pastora parecida Com nosso Pastor Henrique Eita Jesus Chega aqui Meu Deus, pastora É o Brasil e o mundo Olha o Diana Santos Ô glória É isso aí minha irmã É fogo do céu É o fogo que não Olha a água não apaga A água apaga? Água? Apaga? Não Quando é de Deus apaga? O fogo não O fogo é? O fogo é santo Ô glória Eita glória a Deus Olha aí Liliane Santos Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Eita glória Nós vamos lá para a pastora Pastora Lilia Com todo o povo dela Tem também Nossa irmã Marie Seu atelho Seu atelho lá Tem também Aquela Que também é de lá Do Rio Grande do Sul Que é Nossa moderadora Ô gente Eu não gosto de dizer o nome Sabe por quê? Porque na hora Não vem todos Mas todos vocês Moderadores Que nos acompanham Essa família linda Que Deus nos presenteou E presenteia todo dia Porque todo dia tem Tem Chega ovelhinha nova Exatamente Chega ovelhinha nova No rebanho É sim Então a todos vocês Dos canais Da Rede TV Pão da Vida Se sintam Abraçados Se sintam Abraçados Oi Neida Oi todo mundo Da Pão da Vida Janete Você que quer um abraço Da pastora Eu recebo ele Em nome de todos Glória Receba de Jesus Vamos adorar esse Deus E vai compartilhando Depois desse louvor Nós vamos orar Vai se preparando Aí onde você estiver Seu Facebook Você receba Nessa tarde Essa fonte Essa fonte Que você acha Que já leu De capa a capa E você acha Que já foi esgotada Não A palavra de Deus Ela não se esgota Ela é viva Cada vez Que você lê Cada vez Que você bebe Cada vez Que você come Deus fala E fala de maneira Diferente É porque ela é Uma fonte Inesgotável E é uma coisa Que você tem Assim ó Que você guardar Na tábua Do seu coração Você pode ter certeza Os espinhos Passam a ser flor A dor Passa a ser o que? Refrigério E tudo que você entregou Quando você bebe E recebe guarda Pode ter certeza Que as consequências É maravilhosa É suave E é leve Como diz a palavra Glória a Deus Glória Então vamos adorar Esse Deus Vamos louvar a eles Olha quem tá aqui Olha o irmão E agora pastora Pra nós falar Italiana E alemã Como é que vai ser Mas eles falam Pra nós Hermano Janete Abraço Grande Deus abençoe Eita Estou aqui É irmão Eu não sei se você Tá entendendo Né Mas Abraço Eita Ele vai traduzir Mas ele entende Oi Manu Manu tá se escondendo Ele tá tão lindo Vem cá Manu Uma das nossas produtoras Gente olha como nós somos chique Olha Olha o nível A potência aí da nossa produtora Que Deus preparou A nossa programação Depois desse programa É o que Manu? Depois da 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 Fonte dos que clama É o nosso podcast Né Com o jovem O podcast Futuro Fala Crente Fala Crente Então já pensou Depois de beber a ponte Você tem que falar O crente tem que falar Né Então é falar e crer E praticar Top Manu Vem da glória Vamos adorar esse Deus maravilhoso Vamos adorar Vamos dizer Que ele é maravilhoso Que ele cumpre Todas as promessas Marguerite Cristina Vou cumprir Ele prometeu pra você Você bebe da fonte Então crê e espere Porque ele vai cumprir Aleluia Quando eu olho pra promessa Vejo que é tão grande Mas quando eu olho pra mim Sou tão pequenina assim Não mereço nenhuma palavra Que foi proferida ao meu respeito Não mereço ser chamada de filha Nenhum direito Mas quando eu olho pra quem fez a promessa Eu me lembro quão grande ele é Quem fez a promessa não foi o homem Foi Jesus de Nazaré Aí quem fez a promessa chegou E me disse assim Renovo hoje as minhas promessas O que prometi vou realizar Seus inimigos podem se levantar Te perseguir e te fazer chorar Prometo e faço não a quem peça Se olhas pra o tempo e diz Não dá mais Os obstáculos são grandes demais O tempo passou e nada aconteceu É porque o tempo não é seu, é meu Você não vai morrer Pois vai acontecer O que te prometi Ninguém pode impedir Ninguém vai contestar E nem validar As minhas promessas nunca vão falhar Vou cumprir o que prometi Vou cumprir aquilo que falei Vou cumprir as minhas palavras Não foram em vão Vou cumprir Vou cumprir No momento certo Vou cumprir Não chego atrasado Vou cumprir Espera filho meu A minha provisão Você não vai morrer Pois vai acontecer O que te prometi Ninguém pode impedir Ninguém vai contestar E nem validar As minhas promessas Nunca vão falhar Eu vou cumprir O que prometi Vou cumprir Aquilo que falei Vou cumprir As minhas palavras Não foram em vão Vou cumprir No momento certo Vou cumprir Não chego atrasado Vou cumprir Espera filho meu A minha provisão Vou cumprir Vou cumprir O que prometi Vou cumprir Vou cumprir Vou cumprir As minhas palavras Fiel é aquele que te prometeu Fiel é o que te prometeu Você não vai morrer Você não vai morrer Viu Adriana Você não vai Você não vai morrer Você achou Entendeu o recado de Deus aí Quem fez a promessa Foi o Senhor Meu Deus Vai chega com essa tela Sai daí gente Você entendeu aí Quem fez a promessa Foi o Senhor Você pode ser perseguida Você pode chorar Você pode ficar triste Se angustiar Mas quem fez a promessa Foi Meu Deus Foi Foi Então você não vai morrer Meu Deus A gente está falando aí Eita pastora Você que achou Que não tem mais jeito Que o fim vai ser a morte Mas também pode ser uma morte E você desistir Daquilo que Deus Mas Deus está dizendo Que quem prometeu Foi Ele E Ele é fiel Para cumprir Então quando a gente Entrega tudo Na mão do Senhor Tem como dar Tem não Não tem Então Deus está dizendo Você não vai morrer não Viu Você não vai morrer Vai ver o cumprimento Daquele que prometeu Beba alquinha Fonte de água viva Então nessa tarde Terça-feira Você que chegou aqui No Fonte dos que clama Nossa irmã Edileusa Invenção Está aí Beijo do coração Clécia Edileusa Maria Lima Que Deus abençoe Olha o irmão aí Irmã está aqui também Deus abençoe Simone Almeida Eita glória Deixa eu ver aqui mais Gente A todos que estão aí Joaquim Luciana Pai do Senhor Missionária Está aqui de Fortaleza O povo de Fortaleza Nosso pastor já partiu Creio que ele foi almoçar Com o pastor E a pastora Anja A pastora tem aqui Esse compromisso Isso Eu disse Adriana Fique Vou contar Adriana Fica aí Que eu volto Ela disse Não pode Não Já pensou Gente Não pode Trabalhando para Jesus E bebendo dessa fonte Inesgotável Mas vamos deixar de lera E vamos orar Vamos entregar O nosso Deus Porque ele já recebeu Quando a gente chega aqui Nesse canto maravilhoso E que a fonte vai Jorrando Deus já se faz presente Ele já é o dono Daqui Daí E além Ele está aqui Está lá onde você está E também está onde você Não está E vai onde você não pode ir Você crê? E faz o que você não pode fazer É sim Ele está lá agora Lá no leito hospitalar Onde tem alguém lá Clamando Onde o médico já disse Não tem mais jeito não Leve para casa Aí Deus diz Olha quem prometeu Foi eu Verdade Quem prometeu Fui eu E eu vou cumprir Basta então Somente crer Que o nosso Deus É quem decreta É quem dá A última palavra Final Amém? Amém Então você que chegou Hoje à tarde Aqui no Fonte dos que Clamam Nós ouvimos aí Louvores Estão abençoados Para quem está perguntando Esse último louvor Quem canta É a nossa levita É Mar Gleise Aleluia Não tinha ouvido ainda Esse louvor tão especial E você que já Que você que chegou Aí nesse Fonte dos que Clamam Você já foi edificado Aí por esses louvores Que foram entoados aqui Um deles foi a nossa levita Gracelina Cantando que Jesus Ele é nossa fonte Pastora E quem vai à fonte Não volta de mãos vazias É como hoje Hoje nós vamos falar Sobre restauração Isso Restauração da sua vida Restauração do seu lar Restauração do seu casamento Restauração do filho Porque quando a gente fala Em restauração Quando você bebe da fonte Se você crer e ter fé Você recebe Então aquele que vai Colher Na presença de Deus Vai conviver com suas Poções E o seu resultado Exatamente E é com essa palavra Eu vou aqui compartilhar E a nossa irmã A nossa missionária E você que está Nesse lugar Onde você estiver Na sua casa No seu trabalho Onde você estiver Para um momentinho Ó Deus bate Mas Ele quer que você Abra pela entrada Não é verdade? Então não tem como Jesus entrar na sua vida Não tem como Você beber de uma fonte E não ter resposta Então o Salmo 126 O versículo 5 e 6 Fala de que Aquele que leva A sua preciosa semente Andando e chorando Voltará Sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Os seus molhos O que essa palavra Quer dizer? Ele vai levar A preciosa semente E levar a palavra Revelada Do nosso Senhor Jesus Cristo Ele vai sair Com alegria Ele vai sair Com resultado Ele vai sair Crendo Que o nosso Deus Falou Que o nosso Deus Respondeu Que o nosso Deus Restaurou Aleluia Você que está Você que está com o seu Com o seu laço Matrimonial Quebrado Ou assim Está assim Arranhado Hoje nós vamos ter o que? Resposta Então quem busca o Senhor Tem resposta Quem bebe dessa conta Não tem como ficar igual Como dizer que Deus Não respondeu Ou não deu a solução Então essa palavra Essa semente É eterna É verdade Cada vez que você bebe Você hidrata seu corpo Então cada vez Que você conversa Com Deus Que para E está atento A receber a poção Essa preciosa palavra O molho Você está com suas lágrimas Você não está conseguindo Nem falar Mas Deus está colhendo As suas lágrimas Verdade E você vai sair Com seus Com seus molhos Glória a Deus Com a sua alegria Com a sua solução Com a sua resposta Que é uma guerreira Onde Deus restaurou O seu lar Não é verdade Missionária? Meu lar Minha vida Minha família Ainda me deu o ministério Então hoje nós vamos Falar sobre isso E hoje tem uma pessoa aqui Que nós convidamos A nossa convidada especial Daqui a pouquinho É forte E hoje nós vamos Dar tempo Para não ser Que nem terça-feira Thaís também Ainda vai voltar Mas para que ela Possa voltar também Mas que hoje Ela não deixe O terminar Hoje ninguém vai dizer assim Terminou, pastora Não, Deus Nós vamos estar no tempo Então Sem conversas Vamos orar Vamos entregar a Deus A cada um de vocês Com essa palavra Quem semeia com lágrima Quem semeia com lágrima Tem alegria Tem resposta Tem Jesus Tem a semente preciosa Que é a presença de Deus Que é a fonte De água viva É o pãozinho quentinho Porque se você Amanhece o dia Já comendo Não tem como você Ter Jesus Se você amanhece o dia Não agradece Não come da palavra Não come do pão E nem bebe da água Como é que você quer Que Deus lhe responda? Eu vou comer do pão Coma do pão Beba da água Amém? Então Adriana Vamos Conversar com Deus Nesse momento E você também Onde está? Eu começo A nossa Adriana A nossa missionária Dar continuidade E vamos Clamar A esse Deus Maravilhoso Que é fonte De água viva É para a nossa Eternidade Essa água viva Aleluia Obrigada Senhor Por esta tarde Por mais uma vez O Senhor Contemplar Dá esse privilégio Pai de estarmos aqui Com o teu povo Com o teu filho Com essa família Maravilhosa Que os senhores Têm confiados Que o Senhor Venha visitar Neste momento Que eu sei Senhor Que desde o momento Que chegamos O Senhor Já acolheu O choro A tristeza A depressão O Senhor Já visitou Os leitos Hospitalais O Senhor Já acolheu Todas as petições Dessa tarde Porque o Senhor É maravilhoso O Senhor Já visitou O Senhor Sabe Senhor Mais do que eu Mais do que a missionária Mais de cada um Que já aclamou O que nós precisamos Nesse momento Que o Senhor Venha nos dar direção Que o Senhor Venha nos iluminar Que o Senhor Venha tomar Senhor A direção Desse trabalho Que o Senhor Já tomou Mas que nós Venha nos fazer Conforme o teu Querer É que eu te peço Que o Senhor Dê a direção Nessa tarde A mim E a missionária Para que o teu Povo Esteja Esperando Da tua porção Não por nós Mas que o Senhor Venha nos colocar Nas nossas bocas Que seja feito O teu querer Que todos Louvou Tenha tocado Pai O teu povo E a palavra Que dá continuidade Pai Que seja conforme A tua vontade Mas que seja Uma tarde De refrigério Uma tarde De transformação Uma tarde De renovo E que também Tenha almas Senhor Restaurada Que tem uma renovada Aliança Outros que venham Declarar Que quer o Senhor Na vida De cada um Em nome de Jesus Missionária Em nome de Jesus Senhor Nós estamos aqui Com nossos corações Alegres Meu Pai Querido E amado E nós queremos Nós queremos Pedir a tua Resposta Nós queremos Te pedir A tua provisão Nós queremos Te pedir A tua restauração Senhor Nós queremos Te pedir milagre Porque nós Cremos no milagre Deus Nós cremos Que o Senhor Faz O que Homem Nenhum Na terra Pode fazer Nós cremos Que tu faz O que Nenhum Recurso Da terra Pode fazer Nós cremos No Deus Que faz Coisas Inesperadas Nós cremos No Deus No de repente No Deus De já No Deus Que muda No Deus Que transforma No de repente No inesperado Pai querido E amado Que essa tarde Seja uma tarde De surpresa E de resposta Na vida Dos teus filhos Das tuas filhas Oh Deus São tantos Que tem Esperado No Senhor Meu Deus Deus E quantos Não estão cansados Achando Que estão Esquecidos Achando Que estão Desamparados Deus Que essa tarde Seja uma tarde De renovo Ao qual Teus filhos E tuas filhas Tenham As tuas forças E o teu vigor Renovados E fortalecidos E os portes Senhor Sabemos que não Que não é fácil Esperar Mas a tua palavra Senhor Nos diz Que aqueles Que esperam No Senhor Eles tem suas forças Renovadas Meu Pai Que o Deus Do renovo Do renovo Nessa tarde Faça-se presente Real Na vida Dos teus filhos E tuas filhas Deus O Senhor Sabe A necessidade A carência Meu Deus De cada um O anseio O anseio A agonia A aflição A inquietude Da alma Meu Deus Tu sabes E tu conheces Deus querido E amado Visita Nessa tarde Visita As causas Que com justiça Justo Juiz Do teu Povo Nessa tarde Levanta-te Como justo Juiz Das causas Do teu Povo Juiz Por excelência Juiz Que sabe E conhece A verdade Porque Nada Diante Dos teus olhos Pode ser Ocultado Ah Senhor Tu ainda Julga As causas Do teu Povo Pai Então se levanta Na vida Daqueles Que fizeram Votos E propósito Com essa obra E que precisam Ter suas causas Julgadas Justo Juiz Julga E decreta Senhor Com decreto Favorável De vitória Deus E que os Teus Filhos Falem E proclamem Que o Senhor Fez Que o Senhor Ordenou Que o Senhor Decretou Que o Senhor Abriu Que o Senhor Alinhou Que o Senhor Estabeleceu Sim Porque tua Vontade Deus Querido E amado A tua Vontade Deus Querido E amado Seja feita Meu Pai Na vida Daqueles Que tem Permanecido Na brecha Da busca Do choro Do jejum Da oração Ah Deus Querido E amado Que aqueles Que semearam E que tem semeado Longos anos Dos longos dias Longos meses Que eles Possam ter Nas suas Mãos E diante Dos teus olhos O resultado Aleluia Deus Tu és o Deus De colheita Farta Abundante E alegre Então Que aqueles Que tem semeado No teu reino Deus Que eles Possam ver Vim colher Com alegria Com fartura E abundância Da parte De ti E que eles Reconheçam Foi Deus E que eles Digam Foi o Senhor Aleluia Sim Senhor Porque todo Credo É teu É para ti Aleluia Porque tu és o Deus Que faz Sim meu Deus Ah Senhor Abençoa cada um Nessa tarde Em nome de Jesus E que este Ministério Continue sendo Uma agência Proclamadora Do teu Evangelho Nos quatro Cantos Dessa Terra Deus E que vida Senhor Elas continuem Sendo alcançadas Resgatadas Libertas Pelo poder Da tua Palavra Que tem sido Proclamada Obrigada Por tudo Sim meu Deus Obrigada Pela vida Dos teus Filhos Continua Abençoando Os fortalecendo Os dinos Direcionando O Senhor Para o propósito Que o Senhor Os separou E que cada vida Deus que tem Semeado Que tem Abençoado Senhor A pão da vida Para que o teu Reino seja Proclamado E vida E Senhor Continue sendo Resgatadas E saradas Os projetos Meu Deus Que tem sido Realizados Meu Deus E meu Pai Recompensa-os Retribui-os Com tuas bênçãos Generosas E grandiosas Dos altos céus Como nos diz Na tua santa palavra É com essa alegria E gratidão Que nós oramos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 Aquele que Deus Tem tocado Para colaborar Abençoar Essa obra Então o bebê da fonte Tem resposta E o bebê da fonte Você nunca Nunca Está só Aleluia E você Aquilo que você acha Que não tem mais solução Deus tem Com a providência Porque ele é o Deus Do impossível Aleluia Glória a Deus O que foi que você entregou Eu já bebi tanto dessa fonte Já comi tanto desse pão Você pode dizer Mas será que você No ponto Assim no momento Que já estava Quase chegando Que as vezes a gente está Na portinha da entrada Está logo lá Está assim na sua mão Aí de repente Você chega a ser um tomé Ou então sua fé Fica bem pequenininha Mas aí eu vou e digo a você Ressuscita Ressuscita Tira a pedra Aleluia Então vamos adorar Não duvide do poder de Deus Nessa tarde Você que está aí Não duvide do poder de Deus Clame Lance fora Nessa tarde Toda dúvida Lance fora Olha Aquilo que não contribui Para a sua vida Lance fora Aleluia Então nessa tarde Lance fora A incredulidade Porque a incredulidade Não agrada a Deus Lance fora Jogue fora Não lhe serve o medo Lance fora Lance fora Nessa tarde A insegurança É verdade Lance fora Todo espírito de dúvida Aleluia Ei Deus pode Ele não podia Pastor Ele pode Ele tem poder Para fazer hoje Aleluia Para você é um dia comum Mas para Deus Pode fazer a diferença Hoje Na sua vida Então lance fora A incredulidade O medo A insegurança A falta de fé E creia Agrade ao Senhor Com a sua fé Ele quer ver em mim Você Fé Creia Segurem minhas mãos Segurem na mão dele Segurem na mão dele Que caminho Que você vai ter solução Você vai ter resposta Aleluia Vá compartilhando Não deixe de compartilhar Nesse momento Pode ter alguém Precisando De ter um dono Assim como eu e você temos Assim nesse momento Peça Senhor Me dá a direção Me revela Senhor Nesse momento A quem eu possa Compartilhar Aleluia Para beber dessa fonte Inesgotável Que é a fonte De água viva Glória a Deus Segura na mão do Senhor Aleluia Jesus Eu estou aqui Para te falar Segurem minhas mãos Um dia Um alto mar Que tu clamou Senhor Salva-me Um dia E no alto mar Pedro Clamou Senhor Salva-me E tu lhe respondeste Homem de pouca fé Porque duvidaste Mas tu lhe deste a mão E tu lhe respondeste Homem de pouca fé Porque duvidaste Mas tu lhe deste a mão Jesus Eu estou aqui Para te falar Segurem minhas mãos Jesus Eu estou aqui Para te pedir Segurem minhas mãos Teus discípulos Em alto mar Que deram medo Dizem que eras fantasma Teus discípulos Em alto mar Te veram medo Dizem que eras fantasma E tu lhes respondeste E tu lhes respondeste Não temas Sou eu E tu lhes respondeste Não temas Sou eu Jesus Eu estou aqui Para te falar Segurem minhas mãos Segurem minhas mãos Jesus Tu és Meu mestre Para te pedir Segurem minhas mãos Segurem minhas mãos Segurem minhas mãos Eita glória Eita glória Adriana Jesus é bom Maravilhoso Você que está tristinho Se alegra Adriana Se anima Meu povo É sim Cadê tem glória Aí gente Eita glória Eita glória 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 Ai Porque a gente tem tirado aqui a telinha Gente Eu estou apanhando Mas não vou apanhar mais Eita glória Tem glória aí? Adoro Hoje tem glória Quarta-feira Estava difícil até para dar glória Mas hoje tem glória Hoje quem está querendo Assim ficar Mas não Vou dar glória Vou dar glória Vou dar glória Tem glória aí? No podcast do menino Fala crente Fala crente Daqui a pouquinho Fala aí crente Missionária Adriana Fala crente Pastora Pronto minha filha Pronto aí minha filha Paz senhor Missionária Paz pastora Pode falar Pode falar Olha Vamos falar Vamos falar Porque daqui a três horas Para nós chamar Nossa Pastora A senhora Cuide Viu? Você pensa que eu vou dizer nada não Viu? A senhora cuide Viu pastora? Cadê nós? Eu estou ficando carequinha Viu? Meu cabelo está caindo Gente Olha A rádio TV Pão da Vida A igreja Pão da Vida Ela tem assim Uma semana Levanta senhor Repleta pastora Tem Uma programação Abençoadíssima Pastora Começa às seis da manhã Com a oração Com a oração também Gente Seis horas da manhã Você já levantou Está lá na preparação Para ir trabalhar Aí você já sai turbinado Com a oração Do pastor e da pastora Jossanete A oração e palavra Aí em seguida Vem o Bom Dia Jesus Com o pastor Gabriel É bem Aí depois Conta o Lula Nosso pastor Chico Chagas E pastora A pessoa Jesus em casa Você começando Pastora É o altar Dentro de sua casa Aí depois Viu o posto de Jacó Pastora Tem postinho de Jacó De segunda a sexta-feira Amanhã nós temos A quarta-feira profética É sim Deus todas as quartas Tem preparado Uma palavra profética Para a sua vida Você só não toma posse Meu filho Se você tiver aí muito fraco E se você ainda quiser Ficar mais turbinado Você vem na quinta-feira Para aprender a palavra Aí na quinta-feira Você vai aprender Pastora Jossanete Você sabe o que é Que olha a instrução Que Deus dá a Josué Quando ele está Para conquistar a terra Olha o que é que Deus diz Guarda a palavra Lá em Josué 1,9 O segredo De você ser bem-aventurado Ser um conquistador É você viver A palavra de Deus E guardar ela No seu coração Quinta-feira Tem sempre O pastor Gabriel Sempre traz uma sequência De estudos bíblicos Né? Juntamente com o pastor Chico Chagas Palavra Palavra pura Palavra de sabedoria Palavra de Deus Irmão Eu aprendi Ontem a gente Comentando ali Adelaide 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 da Espanha Conheci Toda a família Da Espanha Beijo no coração Ontem estávamos A pastora Estava tomando um café rápido Ali com o pastor Gilberto E a esposa E a pastora comentando Olha Ela tem guardado Alguns trechos A primeira vinda dela Aqui do pastor Gilberto Foi em 2020 Pois é pastor Gilberto Eu guardei no meu coração Trechos da pregação Que o Senhor ministrou Em 2020 Né? Então irmãos Olha A palavra de Deus As palavras Que é claro Que não tem como Você gravar Uma pregação Mas durante aquela Ministração Deus ele vai falando Ministrando ao seu coração E você vai Guardando gente Aleluia Verdade O salmista Davi Ele nos ensina Que nós devemos guardar A palavra de Deus Pastor às vezes A gente guarda Tanta coisa Que não alimenta A nossa vida Lembranças Mágoas Ressentimento Coisas que Que nos entristecem Irmão Olha A nossa vida Não é baú De coisa ruim não A nossa vida Não sabe É casa de Deus Então nós temos Que guardar o que? A palavra de Deus Então olha Deus criou Ministério Mas como é que você guarda? Você tem que ler Participar do curso Ensino Estudar Isso Estudar Aprender E praticar Compartilhar aquilo Que você aprendeu Compartilhar Estudar Entender Aplicar Explicar Então olha A pão da vida Irmão Só não fica crente Quem não quer Pastora Só não fica crente Quem não quer É verdade Que nem daqui a pouco Vai ter o podcast Fica crente Meu filho Não tem como você não ficar crente Fala crente Fala crente Fala crente Fala crente Fala crente Fica crente Fica crente Fica crente Porque até o cão é crente Não é? Ele crê que isso é crente Mas o crente é esse Que lê É o crente que estuda O crente fala E tu fica crente Quem entende Mas pra entender Tem que beber da fonte Tem sim Tem sim Se você não beber dessa fonte E não crê Minha filha Como é que você quer Que Deus responda? Você tem tudo Pra ser Abençoado aí No seu dia De manhã De tarde De à noite Lúcia Rodrigues Deus abençoe Nossa irmã Maria Sorriso Chegou por aí Viu pastora Que saudade Dessa risada Te amo Minha sorridente Eu vou gravar Vai colocar aqui Adriana Não pastora Nós vamos preparar Um fonte Dos que clamam Porque ela tem Um testemunho Muito Testemunho dela Eita Deus deu aquele Sorriso a ela Em tempo de tristeza Aí a nossa amada Aqui é Dez Batista É a nossa amada É? Não, não, não Não é na nossa Dez aqui da série Não é Dez não É outra Dez Aí Dez não é Batista Não É outra Dez Mas Dez Batista Dez a outra Dez É bênção Porque Deus dá tudo Multiplicado pra nós É bênção É bênção É Paula É Ana É Maria É Luísa Mas Jossanete É Fabiã Só uma Eu quero alguém Que conheça Alguma Jossanete Jossanete Gente, é porque É tão bom Só precisar hoje Nem Marcinha conseguiu Botar o nome Da bichinha de Jossanete Porque não sabe O significado Mas o significado Eu sei, Adriana Jossanete é exclusiva É exclusiva A neguinha do pastor Gente Eita Glória Que saudade Deus é maravilhoso Ei, vamos sem perca de tempo Mas nós vamos Vamos chamar Nossa irmã Você quer deixar alguma Passagem Ou vamos chamar Nossa convidada Vamos chamar Nossa convidada Eu quero só Só dizer Introduza Do que nós vamos O que ela vai passar E receba A nossa convidada Hoje Mais do que especial Amado Ela vai trazer O testemunho dela Né E ela vai falar Sobre restauração Olha Então você que já Está aí conosco Você está precisando De restauração Em alguma área Da sua vida No seu casamento No seu financeiro É forte Viu Em qualquer área Na sua saúde Você conhece alguém Meu Deus Esse título Essa mensagem Sobre restauração O Espírito Santo Trouxe alguém Aí você Eita Aquela pessoa Eu estou precisando Mas aquela também está Olha Então compartilha aí Com ele Com ela Olha Agora No pano dos que clamam Deus vai trazer Um vaso Um instrumento Vai estar falando Sobre restauração Gente Nos tempos de hoje Nós precisamos sim Olha Eu estou aqui Eu tive minha vida Restaurada Eu tive meu casamento Restaurado Deus fez uma obra Assim De restauração Na minha vida Irmã Da ponta do cabelo A plantinha do pé Você acha que tu possui Deus Na sua vida Se você não tivesse Com a magia Nem gente era Eu não estava aqui não Nem gente eu era Nem vive eu estava Então você conhece alguém Que está precisando Desse choque Desse despertar Desse destravar Desse combustível Para despertar Eita tem jeito Ana Paula Pereira Você conhece alguém Demais no meu casamento Você precisa Então minha filha Você vai ver Pois você vai receber De Deus Nessa tarde Você vai receber De Deus Enquanto a nossa irmã Chega até aqui Taciane Taciane Você está dizendo Que também está passando Por um Então se conecte Livra dessa fonte Não fique conectada Mas creia Guarde na talba Do seu coração Porque Deus fez Na vida de Adriana Fez na vida dela E fez e muitas Teve o testemunho Do final de semana Da irmã Que veio aqui O testemunho dela É lindo Ela disse Eu fiquei tão amostrada Para a glória de Deus Que ela disse Que seguiu todos os passos Que o pastor falou Como eu fazia E ele saiu de casa E ele dizendo Ela não quer Não quero Depois eu disse Ela que gravasse Para passar o testemunho Ela mora na Suíça E esteve aqui Esse final de semana Conosco Nos visitando Conheceu a casa do pai Almoçamos juntos Então uma bênção Deus faz Para aqueles que convidam A Deus ensinar Como caminhar Deus faz E como caminhar Na presença Como caminhar Buscando É como eu disse Como é que você quer Que Deus faça Se você não deixa Deus entrar na sua vida Você entrega E você toma de volta Como você entregou Mas queria desistir Não era? Isso Muitas vezes Você não queria tomar de volta Mas queria desistir Muitas vezes Mas perseverou Crendo e bebendo da pão Fraquinha Mas depois quando tomou Tem dias que eu dizia assim Eu dizia assim Para mim chega Acabou Eu dizia Jesus me dá força Bota cimento nessa coluna Me ensina como é que eu tenho que fazer Cala a boca Não diga nada Faça assim E ele fez Deus coloca pessoas assim Deus desarruma Para ajudar você Para ajudar você Deus coloca pessoas na sua vida Talvez você seja Aí essa mãe Que Deus colocou aí Para restaurar o filho A esposa Aí para ajudar A restaurar o marido A patroa aí Para restaurar aí O trabalho Juliana É para você Pode vir meu bem Essa palavra que será Administrada aqui É para mim E é para você É para o filho É para a filha É para o esposo É para a esposa É para quem trabalha Então Só baixar Não Você levanta o seu Pronto Eita Eita Glória Quem crê está aqui Eu creio na edificação Na restauração Eu creio no poder de Deus Que faz o impossível Para mim E para você Nosso Deus é o Deus Na restauração Porque na hora do louvor Eu não vou mentir Ainda no louvor Para mim não apanhar Eu chamo logo Para colocar o louvor Que ela quer Né Então esse Deus Ele é tremendo Minha filha Você quer sua casa Você quer sua casa restaurada Então deixa Deus entrar Deixa Deus fazer Busque Estude Creia Beba dessa fonte Eita Glória Vou abrir aqui o microfone dela Olha aí como é linda Olha o sorriso aí da mulher Da mulher que confiou e confia e crê Que Deus ainda vai terminar o que começou ainda Tá completo? Tá completo? Ô Glória Vou abrir aqui o seu microfone Viu? Manda o céu Está ok aí Seja bem-vinda Nossa irmã Juliana Ela é da nossa É membro da nossa igreja Levita do Senhor Adoradora Pregadora da palavra Estuda E aplica a palavra na sua casa Na sua vida Por onde passa Então seja bem-vinda Pai do Senhor Irmã Juliana Pai do Senhor 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 Adriana É uma honra né Estar aqui com vocês nessa tarde Vocês estão ouvindo bem? É um privilégio De estar aqui Falando das grandezas do Senhor Que só Ele tem o poder De fazer na nossa vida Tá bem não ela É porque não está atualizado E o Espírito Santo de Deus Marcou esse dia de hoje Para cada um Eita glória Né Os céus nessa tarde Está aberto Ele está aqui conosco Eu acho que é pra mim Saiu por quê Ele está No lado de cada uma E eu creio que Vocês que estão aqui Nos ouvindo Nos assistindo Eu creio que Vocês vão ser alcançados Pela palavra do Senhor Vocês já estão sendo alcançados Porque eu estava ali na sala E uma amiga minha Falou comigo que Através de um louvor Que vocês colocaram aqui Deus falou com ela Glória a Deus Ele tem o poder De falar Aonde Ele quer E da maneira que Ele quer Então nessa tarde Quando eu cheguei aqui O Espírito Santo Me deu Uma palavra Eu tinha preparado outra Mas Ele me direcionou Eita glória Lá para o Salmos 40 Ele mandou ler só esse versículo Do Salmos 40 Esperei com paciência no Senhor Aleluia E Ele se inclinou para mim E ouvi o meu clamor E muitas das vezes Nós não queremos esperar O esperar na nossa vida Muitas das vezes É difícil Porque quando nós estamos Em meio a prova Em meio a circunstância Em meio a aflição A preocupação Em meio ao desespero O esperar na nossa vida Se torna difícil Aleluia E quando a pastora Já me fez um convite A Juliana Você vai testemunhar o que? E eu disse Eu quero falar da grandeza Que Deus fez no meu casamento Porque era algo impossível para mim Aleluia Eu esperei durante oito anos Batendo de porta em porta Tentando fazer o que Eu queria fazer Com minhas próprias mãos E eu estava confiando No meu poder Na minha força Mas a partir do momento Que eu entreguei Passei a confiar nele Ele fez Porque Ele é um Deus Que restitui Casamentos Ele restitui Pessoas E em uma época Da minha vida Pastora Josanete Que eu estava Com meu esposo Ele era viciado Nas drogas No crack Ele bebia Ele se prostituía Ele jogava Todos os jogos Jogava baralho E eu achava Que pra mim Pra minha casa Não tinha mais jeito Eu Hoje em dia Eu tenho quatro filhinhos Eu tenho um rapaz de 17 Uma mocinha de 15 Uma de 12 E uma de 5 Eu sou casada Há 17 anos Pra glória de Deus Mas eu vi A mão do Senhor Todos os dias No meio do meu casamento E na minha casa Hoje nós estamos de pé Porque a misericórdia Ele nos alcançou E houve momentos Da minha vida Que eu não Tinha esse dom De esperar Como o salmista Diz Esperei com paciência No Senhor Eu queria tudo No já Mas não é dessa forma E em meio do momento Que nós estamos esperando Aparecem aquelas lutas As de dor As aflições As preocupações E nós não queremos esperar Mas nessa tarde Eu quero te dizer Uma palavra liberada do céu Espere nele Confie nele Porque ele é um Deus Que restitui pessoas Casamentos restaurados Vocês estão olhando Para uma prova viva Porque eu estou contando aqui O que eu já passei E eu sei o poder Que o nosso pai Tem de fazer Aleluia E chegou uma época Na minha vida Missionária Adriana Que eu não tinha paciência De esperar E eu queria resolver Com minhas próprias mãos Eu me mudei de casa Fui para outro bairro E lá não deu certo Eu tentava tirar Meu esposo do bairro Eu achava que O problema estava no bairro Onde eu morava No bairro Belo Horizonte E eu me mudei de bairro Com meu esposo E não deu certo E depois A partir do momento Que eu vi que não deu certo Eu fui morar Num sítio Próximo aqui Perto da minha mãe E lá eu passei Sete meses Também eu vi Que não deu certo Um dia meu esposo Veio para Mossoró E ele se aprofundou De novo Nas drogas E não deu certo E agora eu disse Como é que eu vou fazer Então agora eu mandei Eu mandei meu esposo Para ir para mais longe Eu vou ter meu esposo Para ir para João Pessoa Ficar lá com a irmã dele Porque eu achando Que morando Era um lugar Mudando de lugar Era um lugar Que estava o problema Ia ser resolvido E meu esposo Ele passou cinco meses Lá em João Pessoa Eu fui com meus dois filhos Nessa época Eu só tinha dois Os mais velhos Que eu tenho hoje E não deu certo Deus não abriu as portas Para ir lá E ele voltou para cá E a partir do momento Que ele voltou Eu já estava buscando Um pouco Ir para a igreja Eu não era crente ainda Firmada nos pés de Jesus Mas um dia Uma irmã fez um convite Para mim E disse Juliana vamos para a casa do Senhor E eu estava com Um início de depressão Sofrendo E meu desespero E não Eu não acredito mais Que ele pode mudar E ele voltou Retornou para Mossoró E foi ali Quando eu me apeguei Com Jesus Eu escutava os testemunhos Dos outros E dizia Se Deus fez na vida dela Um dia ela vai fazer na minha Mas eu queria Que Deus fizesse já Mas Deus disse Filha espere E eu tive que esperar A partir do momento Que eu esperei Deus mudou Primeiro a minha vida Primeiro ele me curou Para depois Eu transmiti a cura Para meu esposo Primeiro Deus me curou Dos traumas Que eu vivi com ele No meu casamento Das traições Dos dias Que eu passei Noites acordada Dos vícios Do que ele fazia Primeiro Deus fez algo em mim Para depois fazer nele Aleluia Porque muitas das vezes Nós queremos que Deus Faça na vida Nosso esposo Mas primeiro Nós temos que tomar Atitude E se permitir Que ele faça da nossa Porque muitas das vezes Eu estou orando O Senhor E o Senhor não faz nada Mas como está Sua posição Diante do Senhor hoje Né Então Vocês Que estão aqui me ouvindo Tomem uma atitude Que? De esperar E confiar No Senhor E a partir do momento Que eu passei A confiar No Senhor Ele fez Eu comecei A ir para a igreja E aceitei Jesus E passei Muitos dias difíceis Mas eu estava ali Confiando Sabendo que ele ia Chegar com libertação Eu orava pela libertação No meu esposo E eu passei Dois anos orando ainda Né Quando eu confessei Jesus Dois anos orando E a partir do momento Teve um culto de rua E eu estava lá Quem fez esse culto Foi até a irmã Tamires E meu esposo Nesse dia Ele aceitou Jesus Para a glória de Deus E a partir do momento Que meu esposo Aceitou Jesus Aleluia Ele passou ainda Uns 15 dias Né Ainda bebendo Usando drogas E o Espírito disse assim Não coloque a mão Que eu estou trabalhando Quanto tempo Você esperando Adriana Eu sem conhecer Jesus Eu passei oito anos Na prova Sem espiritualmente Sem Jesus Sem Jesus E quando eu aceitei Jesus Com dois anos Eu orando Buscando ao Senhor Permitindo ser curada Dos meus traumas Eu passei dois anos Orando pelo meu esposo E foi ainda Eu vi a salvação Né Sim E a partir do momento Que ele aceitou Deus disse Não coloque a mão Que eu estou trabalhando Ele passou uns 15 dias Ainda bebendo E teve um certo Um dia Que ele adoeceu Né Ele teve uma doença Né No estômago E Ele precisou deixar de beber De fumar Ele teve uma graça Tite nervosa E foi ali onde o Senhor Foi trabalhando E Deus disse Não coloque a mão Filha Que eu estou trabalhando E muitas das vezes Deus está trabalhando Na nossa vida E nós não vemos Nós achamos Que ele não está fazendo algo Mas deixa eu dizer Mesmo sem você ver Nessa tarde Passe a crer Que ele está fazendo Uma coisa nova Na minha e na tua vida Deixa eu te dizer Nessa tarde Que o seu casamento Não está perdido A tua família Não está destruída Aleluia Passe nessa tarde Tão somente A confiar A esperar O tempo do Senhor A palavra do Senhor Diz que há um tempo Determinado Para todas as coisas Debaixo do céu Aleluia Há tempo de chorar E há tempo de sorrir E creia Minha irmã Creia Meu irmão Que há tempo Para tudo Se você hoje Está chorando O choro Pode durar uma noite Mas a alegria Ela vem o amanhecer Deixa eu te dizer Nessa tarde Não desacredite E dá promessa Aleluia Porque o Deus Que começou A boa obra Aleluia Ele é fiel Para concluir Na minha e na tua vida E eu me lembro Que durante esse processo Eu gosto muito Daquela passagem Da mulher do fluxo De sangue Adriana Que ela gastou Tudo quanto ela tinha Ela bateu Em várias portas E a situação dela Só ia de mal a pior E quando nós Batemos em portas erradas Quando nós estamos Fora da direção Do Senhor Nada dá certo Na nossa vida Mas a partir do momento Que nós buscamos Ao Senhor Confiamos neles Acreditamos neles Nós vemos O poder de Deus Agir na nossa vida Aquela mulher Ela passou 12 anos Sofrendo De uma hemorragia De sangue Ela bateu Nas portas De vários médicos E a situação dela Só ia de mal a pior Mas um dia Ela ouviu Falar de Jesus E ali ela colocou A fé dela em ação Adriana Ela disse Eu vou lá Se eu apenas tocar Em suas vestes Na orla Eu serei curada A fé Ela gera sim Uma expectativa em nós Porque mesmo nós vemos Nós acreditamos E confiamos Que Deus tem o poder De fazer Mesmo assim Era minha vida Eu não via Que Deus estava Trabalhando Mas ele estava Trabalhando em silêncio Quando eu via Quando eu via testemunho Eu disse Senhor Você fez na vida Da irmã E eu creio Eu creio que o Senhor Venha ser glorificado E gerar testemunho E gerar testemunho Creia nessa tarde Creia nessa tarde Que ele está ouvindo A tua oração Aleluia Louvado seja o nome De Jesus Não desista Persista na promessa Que o Senhor falou Confie que ele é um Deus Fiel e soberano Para fazer Muito mais além Daquilo que nós pedimos Ou pensamos Aleluia E eu queria Internar em clínicas Mas não era Clínica Clínica que Jesus Queria que eu fizesse Era buscar ele Então nessa tarde Busque ao Senhor Se entregue a ele Que ele vai fazer Na tua vida Do jeito que ele fez Na minha Coloque a tua fé Em ação Nessa tarde Creia Nada está perdido Nada está acabado Se permita Nessa tarde Ser curada por ele Se permita Nessa tarde Toca nele Porque quando nós Tocamos nele Aleluia Sai poder Sai virtude Sai graça Sai autoridade Do céu Aleluia E creia Acredite Não duvide Que o Deus Que começou A boa obra Na minha E na tua vida Ele é fiel Para concluir Para terminar Aleluia Louvado seja O nome de Jesus Deus Nessa tarde Coloque a tua fé Em ação Aleluia Confie no Senhor De todo Seu coração Não duvide Da promessa Louvado seja O nome de Jesus Persista Persista Em oração E creia Eu sei que Deus deixou Os médicos Aqui na terra As clínicas Sim Mas tem coisas Só ele Pode fazer Tem coisas Que só ele Pode fazer Na minha E na tua vida Tem coisas Que só ele Tem o poder De fazer Na minha E na tua casa Mas nós temos Que se permitir Aceitar o processo Que muitas das vezes Nós dizemos assim Ai Senhor Por que o Senhor Está fazendo isso Senhor Eu não vejo O Senhor trabalhando Minha irmã Não precisa Você vê Você só acredite Porque a partir do momento Que nós acreditamos Nele Ele diz assim Olha minha filha Está ali acreditando E eu creio Minha irmã Nessa tarde Se você está Acreditando Confiando Ele está fazendo Oh glória Creia nessa tarde Que ele está fazendo Uma coisa nova Creia nessa tarde Que você não vai ficar Desamparada por ele Creia nessa tarde Que o teu pai Ajudador Protetor Ele está fazendo E em meio a do edifício Nós vê A mão do nosso Deus Mas deixa eu te dizer Nessa tarde Acalma o teu coração Aleluia Aquieta a tua alma Oh glória a Deus Dorme tranquila Minha filha Dorme tranquilo Meu filho Aleluia Porque do homem Quem cuida ele Aleluia Minha filha Dorme tranquila Porque ele está cuidando Do que ele te prometeu Apenas descanse Entregue a ele Que ele vai fazer Tire a mão Não faça com suas próprias mãos Deixe ele fazer Com a vontade dele Porque a vontade dele É boa Perfeita E agradável Aleluia Eu costumo dizer Que o que oração Não fizer É porque foi pouca Porque irmãos Quando nós oramos O céu se abre Aleluia Eu em meio ao processo Eu entendi Paixão Que dentro do quarto Tem o céu aberto Quando a palavra Do Senhor Diz assim Entra no quarto Fecha a porta E ora Ao pai Que está em secreto Que o pai Que está em secreto Recompensará Acredite Minha irmã Que dentro Do teu quarto Aí onde você Está orando Onde você Está chorando Onde você Está colocando A tua dor Diante Do altar Do Senhor Ele está ouvindo Quando a palavra Dele diz assim Clama a mim Responder-te Aleluia Anunciar-te aí Coisas grandes Ocultas Que tu não sabe Minha irmã Clame Clame Porque ele está Fazendo nessa tarde Aleluia Uma coisa nova E pra que nós Vim a receber O novo de Deus Nós temos que deixar As coisas velhas Pra trás Se desprenda Do velho Nesta noite E agarra O novo de Deus Que ele tem Pra mim Pra tua vida Aleluia Porque muitas das vezes Nós queremos O novo de Deus E nós ficamos Pensamos Segurando as coisas velhas Mas hoje Deixa o velho Pra trás E se permita Viver o novo De Deus Porque ele é Fiel Pra fazer Na minha casa Na sua casa E no meio Dos teus Fique com essa palavra Em nome Em nome de Jesus Juliana No próprio instante Que você Recebeu Essa É uma vitória Quando ele declarou Jesus De imediato Né No momento mesmo Você sentiu A alegria Ah Eu fiquei desacreditada No momento Eu chorei Pastora Eu chorei Fiquei desacreditada Meu Deus do céu Começou daí Então Caminhar com você Isso Ele passou a caminhar Comigo Né Mas tipo assim Eu tive que respeitar O tempo Da libertação dele Porque Muitas das vezes Tipo Aceita Jesus hoje Mas não é hoje Que ele vai deixar o cigarro Né Eu tive que esperar Ainda 15 dias Você continuou Fazendo aquilo Que Deus Mandava fazer Esperei com paciência Foi muita paciência A obediência A obediência Chegou algum momento De você querer desistir Muitas das vezes Eu dizia assim Hoje eu vou embora Eu vou pegar esse menino daqui E vou pra casa da minha mãe Porque eu não acredito mais No que Deus pode fazer Na minha vida Muitos dias da minha vida Pastora Eu ficava assim Desacreditada Eu dormia E acordava Vendo a mesma situação E vivi muitos dias difíceis Mas hoje eu durmo E acordo com alegria No meu coração Aleluia Porque eu vejo O meu esposo Um homem transformado Por Deus E já faz 5 pra 6 anos Que ele é liberto Pra glória do Senhor Glória a Deus E ele não Precisou Tomar nenhum remédio Pra deixar de fumar Nenhum pra deixar de beber E nenhum pra Sair dos vícios Foi o próprio Espírito Santo Que convenceu ele O remédio principal Foi a fonte Foi De Jesus Não tem como você ser transformado A gente tava aqui no início Comentando, Juliana Não tem como ser transformado Se você não bebe da fonte Se você não come do pão Se você não tira um tempinho Pra gente Como Deus vai chegar Na sua vida Né? Deus Deus precisa que você Dê liberdade Como você deu Deu na sua vida Deu na minha vida Deu na Adriana Então a todos Que estão acompanhando O que que você deixaria Pra essas mulheres Que hoje tá assim Já assim Tem um relacionamento Vou casar mais O porra desse Não Se não der certo Deixa Eu tava lá em casa Pensando assim Pastor Hoje em dia As mulheres se casam E passam por uma prova Ai eu não aguento mais Vou me divorciar Eu vou deixar Ô meu Deus Não, não foi de Deus Não, não foi de Deus Não, não dá certo não Vou deixar logo Não, minha irmã Não é assim Não é desse jeito Não quer passar pelo processo Quando a palavra Conhecereis a verdade É a verdade E você libertará Ela que liberta Não precisa Deu e Da senhora Ei Pra nossos esposos Que não são crentes Vou dar um exemplo Você que seu esposo Vamos aqui Conhecer aqui Não É a palavra que vai libertar Deixa ele conhecer Deixa ele ter o acesso A ela Porque se nós Fizer com as nossas próprias mãos Uma hora Pra chorar Josanete Não vai dar certo É verdade Mas quando nós deixamos Na mão do Senhor Dá certo Porque ele passa A ver que nós estamos Confiando no poder dele Agora quando eu Colocava a minha mão Pra chorar Josanete Muitas das vezes Assim Então trabalha aí Do seu jeito Porque eu tô saindo De cena agora Porque muitas das vezes Eu dizia assim Eu vou embora Eu não aguento mais Eu vou deixar ele Eu vou me separar Não aguento mais Aí Deus dizia assim Pronto Então se você vai fazer isso Eu saio de cena Ele dá o livre e o arbítrio Pra nós querer Fazer o que nós quer Então filha Você tem o livre e o arbítrio E pra chorar Josanete Quando eu caí em si Que eu vi que meu casamento Tava destruído Que eu cheguei até Sair de casa Me separar Nesse meio desse processo Todo desses oito anos Nesse processo Você já tinha aceitado Jesus? De separação? Já Eu tinha aceitado Eu fui na casa da minha mãe Minha mãe dizia Minha filha Volta Mãe eu não aguento mais E quando eu aceitei Jesus Ele não era crente E quando ele foi crente Eu saí da presença do Senhor Misericórdia Foi Conta aí minha filha E foi outro processo Pastora Que quando ele aceitou Meu rapazinho disse assim Mãinha Porque eu tava separada dele Pai hoje aceitou Jesus Eu não quero nem saber Porque ele aceitou Jesus Vamos voltar pra ele Eu não vou voltar Que mentalidade Mas mãe Ele chorou tanto Mãinha volta pra casa Ele disse assim Não vou voltar não E vocês estavam separadas A dela aceitou Jesus E Adila eu passei esse processo E quando eu voltei pra Jesus Aí ele não me queria mais Pra chorar Eita Deus Meu Deus É um processo grande Todo mais Pode ter alguém nesse momento Na terra E ele disse assim Eu não quero mais você Aí eu disse assim Mas eu vou ficar aqui nessa casa Com seus filhos Ele disse assim Você pode ficar aqui Mas eu não me quero não Ele disse Tá certo Aí foi onde eu passei Pra chorar Porque Deus falava comigo Que queria me usar Através do louvor Aí foi onde eu comecei A fazer o chamado do Senhor Através do louvor Que Deus disse assim Filha Através do seu louvor Correntes vão ser quebradas Dentro da tua casa Eita Deus Aleluia E eu ia pra o circo De orações Eu ia pra igreja E quando eu saia Ele disse assim Tu vai Mas quando tu chegar Eu não tô aqui Aí eu deixava o menino Com ele Que era uma desculpa Eu ia pra igreja E nós passamos ainda Dois meses separados Dentro de casa Mas Deus não permitia Que ele fosse embora Jesus botou longe Para segurar E eu ia pra segurar E eu disse assim Filha pode ir Com certeza Que daqui ele não sai Tudo que eu ia pra igreja Tudo que eu já passei Durante esses oito anos Com o marido Na prostituição Namorando Com droga E pra mim Perdoar ele Dos relacionamentos Que ele teve Fora de mim Foi mais difícil ainda Mas eu me permiti Eu disse assim A partir do momento Ser transformada por ele Glória a Deus Eu me permiti Ser curada nessa área Foi fácil? Não Mas hoje Eu vi Peito aberto Que eu estou aqui Com meu coração aberto Eu perdoei o meu esposo E hoje Nós somos casados Faz 17 anos E hoje Eu posso dizer assim Hoje eu confio nele Eu acredito No que Deus fez Aí eu O pastor da Josonete Não era muito sábio Nessa época Às vezes ele fazia ligação Pra algum ponto Eu queria saber Pra quem meu esposo Estava ligando Como é que tu vai acreditar Se teu esposo mudou Se tu coloca a mão Eu ligava pra ti Pra puxar as faturas Pra saber O que ele estava falando Se era com a mão Se era com alguém E Deus dizia Filha, deixa eu trabalhar É eu que vou fazer Deixa eu estar trabalhando Na sua vida Através da vida dele Através da vida dele Mas pra que eu alcançasse Tudo isso Primeiro Quem teve que ser curada Foi eu Deus só faz uma coisa Na nossa vida Quando nós se permitimos Quando nós se permitimos A ser curada por ele E quando nós se permitimos A ser curada por ele Dói Né? Dói Quando nós dizemos assim Senhor, hoje eu estou aqui Eu me permito A ser curada Pelas traições Pelas aflições Pelo que eu já passei Na minha vida Né? De droga De prostituição De álcool Que vocês já passaram Quando nós se permitimos Ali está um peso Das nossas costas Um fardo pesado Né? E quando eu passei A se permitir A ser curada Por o Senhor Ele fez Ele fez E hoje Nós estamos com o casamento Restaurado Para a glória de Deus Temos quatro filhos E estamos na presença De Jesus Irmã Você disse que se afastou Né? Quando ele aceitou Você estava afastada Mas você passou Quanto tempo? Eu passei só um mês E pouco, Adriana Ainda bem Pou prejuízo Ainda bem Foi só um mês Pou prejuízo Mas ainda bem Que a palavra Deus disse Que tudo coopera Para aqueles que estão Se afastou Mas Deus puxou logo E você aceitou O chamado de Jesus Porque quando Eu afastei Que eu saí Dos caminhos do Senhor Eu vim imuída Porque eu disse Meu Deus Meu casamento está destruído Eu tenho Nessa época Eu já tinha três filhos Já tinha outra de doze Eu tenho três filhos E meu casamento Está de alta abaixo E o Espírito Santo Fale comigo Filha, só depende de você A primeira vez Você não soube Controlar as situações Mas eu estou te dando Uma oportunidade Para você consertar O erro Que você cometeu De ter saído Da minha presença De não ter acreditado Na promessa De não estar acreditando No chamado que eu tenho Para vocês Acredite E quando eu vi Aquilo ali Desmoronando Na minha casa O meu filho triste E eu disse assim Jesus, eu vou voltar Para os teus caminhos Mas tinha uma intercessorazinha Que orava por mim Durante esse período Que eu estava afastada E meu esposo Não era crente A minha filhinha Ela é dentro de quatro anos Que ela é crente Há de quinze anos E foi através dela E foi através dela Que nós também Vimos a mão de Deus Sobre a nossa vida E foi ali que Nós fomos conhecendo A Jesus Foi ali que nós Fomos buscando a ele Através da vida dela E hoje nós estamos aqui Para dizer que Jesus é bom E o diabo não presta Então que nós Você buscou a sabedoria de Deus Que a palavra de Deus Diz que a mulher sabe Ele fica em sua casa E a tola destrói E pastora Para nós destruir É um momento Para nós construir Demora Né Adriana? Para nós construir Algo na nossa vida Demora Mas para nós destruir Só basta uma palavra Só um segundo Às vezes uma palavra Dita no momento errado Causa Um estrago grande E quando nós Construímos algo Demora E quando é valioso Que demora mais ainda E para destruir O diabo só quer uma brechinha Só quer uma palavra Só quer uma briga Só quer uma confusão Só quer uma distração E o que eu quero dizer Para vocês nessa tarde Que estão aqui nos ouvindo As mulheres Seja sábia E outra Acredite no poder de Deus Porque quando nós Acreditamos Que ele tem o poder Só ele que tem De restaurar Restituir Minha irmã Pode dormir tranquilo Aleluia Eu sei que as lutas Vêm E nós queremos Ficar desacreditados Nós nem passamos A acreditar Mas isso nessa tarde Acredite e confie Coloque a tua fé Fé em ação Porque a fé Ela é o firme fundamento Das coisas que nós não vê Mas que se espera Como assim Eu não estou vendo algo Nessa tarde Mas eu creio que alguma coisa Está acontecendo no mundo espiritual Com certeza Algo está acontecendo no reino espiritual aqui Nós estamos aqui Mas Deus está trabalhando À distância Nós estamos aqui Deus está fazendo algo lá Talvez alguém esteja triste Angustiado Desacreditado Mas Deus está trabalhando No oculto Sem nós ver Aleluia Eu creio Outra Tem pessoas que também Estão no casamento Assim Na situação Como passou Como a Adriana passou Em relações Que chega esse momento Que vem o inimigo E traça E você quer desistir E a primeira coisa Que a gente faz É que Eu já passei por isso Você quer idolatrar O seu amor Mas quando a gente coloca Em primeiro lugar O Deus Da sua vida Das nossas vidas Em seguida Ele entra com providência Quando a palavra do Senhor Assim Buscar primeiramente O reino de Deus E as demais coisas Serão acrescentadas Foi isso que eu fiz Primeiro eu entendi Que meu ministério É a minha família Né Meu ministério é a família É bíblico né É bíblico né Mas o A obra do Senhor Também nos precisa Tipo Através de mim Outras pessoas Precisa Ouvir esse testemunho Que Deus faz E muitas das vezes Nós se acovardamos Falar o que Deus faz Ou o que Deus mandou Né Mas através Da nossa vida Né Eu creio Eu creio Que vidas nessa tarde Estão sendo alcançadas Pelo poder De Jesus Então não desacredite Que eu digo pra você Minha irmã Não desacredite Confie Luto pela sua família Luto pela sua família Pelo seu casamento Pelo seu filho Pela sua filha Minha irmã Acredite Que ele tem o poder De restaurar Restituir Ele restituiu O meu casamento Como assim Restituiu a minha vida Do meu esposo Né Que é uma restituição Entre nós No momento Que eu fiz isso Eu não sei se você fez No momento Que a gente tá assim Nessa crise Teve algum momento Que você achou Que não era O homem de Deus Que tinha colocado Se foi Deus Que colocou ele Na sua vida Porque tem casos Também Tem casamento Que foi feito Também na nossa vontade Não foi a vontade Do Senhor Verdade Né Mas que Deus Também restaura Deus faz Isso Vem logo o espírito Da dúvida Esse não é pra mim Eu dizia assim Senhor Se for pra mim Me dá sinal Me dá estrutura Né Porque é Uma vida assim Meio atribulada Né Você sair da sua casa Como você voltou Pra sua mãe E que nesse momento Todinho Eu não envolvi A minha família Que as vezes É o mal Do casamento Né Adriana Quando entra nessa parte Assim que a gente Na crise A gente é onde Entra a sabedoria Da mulher E na minha vida Eu Deus me mostrou Essa sabedoria Já que eu De que foi Deus Que eu Não era crente Não tinha E no momento Que você largou Você envolveu A sua família No momento De crise De droga Você envolvia Fazia com que A sua família Ficava com raiva dele Pastora Minha família Só vai saber Que meu esposo Usava droga Que era viciado Depois que ele foi crente Olha aí Eu não dizia Pra meus irmãos E ele fazia Só pra ir longe Né Isso Eu não envolvia A partir do momento Que eu vivi Minha mãe Foi no momento Que eu fui embora Um ponto chave Muito bom Que eu disse assim Mãe Eu vou passar um tempo Aí na casa da senhora Porque eu e meu esposo Brigamos por isso Mas o que foi Eu disse Não mulher Ela é estressada Em nenhum momento Você contou a situação Não Eu não contava Que ele Pronto Ele trabalhava Pastora E ele gastava o dinheiro Do salário dele Todo dia com droga Minha família não sabia Eu não dizia a ninguém Isso Minha mãe não sabia Meu pai não sabia Minhas irmãs não sabiam Aí a partir do momento Que ele aceitou Jesus Aí minha irmã Dizia assim Juliana já sabia Mas você não me contava Não tinha pra que eu contar Porque gerava uma desavença Entre os familiares Exatamente É muita Essa dica que eu quero dar Que as vezes a gente tem que pedir Conversar Como você falou Como já foi dito aqui Buscar Deus Mesmo a gente Não estando no caminho Como a gente não começou Eu também não comecei Eu não era creta Mas já tinha um Dentro de nós Algo que a gente precisava Contar com alguém Contava com Deus O meu Deus da época Era católico E eu entregava E era só pra mim Teve um momento Juliana Então Deus já tinha dado Essa sabedoria Automaticamente É agora sim A família dele Que convivia com ele A mãe dele O pai dele O irmão dele A irmã dele Sabia Porque tipo assim Nós morávamos em tempos lá Não envolvia eles Não envolvia famílias Entendeu Eu deixava Na mão do senhor Porque tipo assim A partir do momento Que nós envolvemos pessoas Que nem eu falei No início Que nem eu falei Que eu mudei de cidade Fui pra outro canto Eu queria parar Com as próprias mãos Eu tava fazendo do meu jeito Você queria sair Achando que era o lugar Era E hoje pastor Eu moro no mesmo canto Na mesma cava Na mesma rua Eita glória E é uma benção de Deus E é uma benção de Deus Mas sabe porque Que Deus faz isso? É pra Deus provar Que Deus É quem faz É Deus restaura Pra provar Que através da sua vida Tem um Deus Todo poderoso Que faz Que muitos não querem Eu creio que a gente Tá falando pra pessoas Que tem Deus na vida Pessoas que tem Essa vontade De restaurar Mas não fique Só na vontade Não, faça Fique na busca Beba dessa fonte E creia Buscando Sem envolver O familiar Buscando a sabedoria Entrando no quarto Clamando Pedindo força Que só quem é o que dá Né? E Tipo assim Nós achamos que Que nem eu falei Né? Nós mudamos de casa De país De cidade De rua Porque o problema Não acompanha a gente Né, pastora? É verdade Mas Você tá só Mudando de lugar O problema Levando pra outro Pra outro Né? Eu fui pra tão longe Ele foi pra tão longe E Deus tava aqui E tava lá Deus tava aqui E tava lá Só que Deus queria fazer Aqui em Mossorói Mas se Deus quisesse levar Qualquer um Ele leva 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 Vai mudar pra escrever Uma nova história Pra escrever Uma nova história Que acontece Muitas mulheres Muitos casais Acontece Acontece Só que Tipo assim Deus queria fazer em mim Através da minha vida E na dele No mesmo lugar Cristo como era que eu estava hoje Aí recebeu esse combustível divino do céu Nós estamos diante Diante de três provas vivas Vocês conhecem Do Deus da restauração Um pouco do meu Conhece o de Adriana E tá aí mais uma Mais um testemunho Pra você ser fortalecida Pra você não desistir Do que Deus te deu Né? E eu creio que Nessa tarde Nesse momento Muitas pessoas que queriam desistir É porque não quer Assim Você não quer passar pelo processo Ninguém quer Ninguém Mas é necessário A gente Passar pelo processo Pra que o nome do Senhor Venha ser glorificado É verdade Deus não precisa de mim Não precisa de Adriana Não precisa de Juliana Mas ele quer nos usar Como? Enquanto ele não voltar O nome dele vai ser glorificado Através do poder dele Através do que ele fez Na vida de Juliana O que fez na minha vida O que fez na vida de Adriana Como fez muito aí E vai fazer na sua Tem alguém aqui Que tá passando por situação A irmã já pediu Alguém que tá passando por situação No seu casamento Às vezes com filho Então Diga assim Eu vou me interagir Diga eu E que nesse momento Nós juntas Vamos clamar Vamos aproveitar Essa mulher que passou Por experiência Que eu não passei Que a Adriana não passou Que talvez Você não passou Mas você que passou Não com o esposo Mas com o filho Hoje é uma tarde De restauração E hoje é uma tarde Que você clame Deixa Deus entrar Clame Que o seu clamor É ouvido Beber dessa fonte Comer desse pão Não tem Como ficar do mesmo jeito Mas pra que algo aconteça Deus tem que entrar Deus tem que entrar Você tem que deixar Deus entrar e fazer Aleluia Jesus Né? O seu nariz É sim Então vamos clamar Vamos buscar Era ela separada Do esposo Dentro da mesma casa Mas ela corria Para o sítio de oração Corria Para os pés do Senhor Deixa eu contar Uma coisa que vem agora Talvez você Que já fez isso também Sabe o que eu fazia No momento? Eu não era crente Eu trabalhava No estudo Era direto Aí teve um tempo Da minha vida Que Deus já estava Me preparando A buscar ele Aí eu saio Eu disse assim Olha Eu vou Eu preciso desse tempo Não estava Mas pra onde era Que eu ia? Bem pertinho Pra catedral Mas ali eu não era Eu chegava ali Eu chorava Eu tenho certeza Que Deus recebeu E me preparou Com certeza Porque teve um dia Que eu cheguei Fiquei tão angustiada Quando eu cheguei Que a igreja estava fechada Ali eu não olhava O que estava ali Eu olhava Eu queria estar ali Num lugar que ninguém Você pudesse conversar Pudesse conversar E falar E chorar Que ninguém visse Mas que alguém estava vindo Eu creio Que Deus estava Comigo Porque Deus está Em todo lugar Né? Então eu procurava E todo dia Dava onze horas Eu saia Subia E quando chegou Nesse dia A porta da igreja Estava fechada Eu sabe Eu chorei Eu disse E agora? E agora? Meu Deus Pra onde é que eu vou? Aí fui subindo Então eu ia pra lá Quando eu fui subindo Encontrei A igreja Nazarena A igreja de Cristo Ele fechou a porta Pra ver que também Tinha outro lugar Que eu podia ir Aí depois Agora Deus vai Na lembrança O que é que ele Queria mostrar Aí eu cheguei lá O povo cantando Mulher lá chorando Eu disse E até aqui Eu disse Ixi meu Deus É aqui Com esses crentes Eu não gostava Ai meu Deus Aí eu disse Todo dia Ela dizia Todo dia Todo dia Tá aberto Todo dia Nesse horário Eu disse A mim Era Gideão Na época Que tomava crente Eu disse A mim Por que? Você não é crente Não Eu digo Eu sou Aí você é crente Eu disse Não Eu sou crente Porque eu tenho um Deus Eu creio em Deus Pronto Tá bom Ele disse Não, mas se preocupe Não, pode vir Aí eu ia pra catedral A catedral fechada Aí sabe uma coisa Eu vou subir E foi Depois eu comecei a andar Com a pastora Massa E aí chegou o dia Que Deus me pegou Né? E eu já entendo Que a porta fechada Era pra que eu encontrasse Verdadeiramente A verdadeira porta Que é a presença de Deus Aleluia Glória a Deus Né? Então O nosso Deus Ele é único O nosso Deus É um só Né? Não é placa de igreja Mas é o Deus Que é meu É só um Deus Não tem outro Deus Né? Então Quando a gente entrega As nossas vidas Pra papai Ele cuida E quando a gente Busca a sabedoria Não envolver A nossa força Você já pensou Se ele tivesse envolvido Fica aquele clima chato Né? Tem a ressentimento Até hoje A Adriana ainda tem Mas conseguiu tirar Né? O ressentimento Isso Graças a Deus Deus te amo Envolveu a mãe Não era a Adriana Não, mamãe assim Só Mas sua sogra Né? Assim É Minha sogra participava mais Mas mamãe Eu respondia É tanto que mamãe Que é muito bem É meu marido Meu marido Meu sonho Mas eu não queria Olha Samara Jala Está dizendo Eu estou passando Pastora Então se você está passando Se pegue Com quem vai fazer Se pegue com quem está lá Onde você está nesse momento E ele está Se não estão juntos Ele vai estar lá também Então se você entregar Nós estamos aqui diante Da palavra viva Da água Da fonte verdadeira Que é a palavra de Deus Um Deus que está aqui Está aí onde você está Está onde ele está Então Quando você entrega Creia Não queira de volta Só peça Esperei com paciência Eu dizia Ela é os meus olhos Para o mundo E o meu socorro Vem do alto O meu socorro Vem do Senhor E o seu Adriana De lá Era o que você clamava Qual a passagem Que você se apegava Ela esperei com paciência Eu dizia O meu socorro Vem do alto O meu era o Salmo 91 Que foi o primeiro Salmo Que eu Primeira vez que eu tive Contato com a Bíblia Foi o Salmo 91 Nenhum mal que sucederá Nenhum mal Então quando nós estamos Na presença Quando a gente Pede a proteção Não tem Deus dá livramento Vamos pastora Vamos recomeçar já já Eita 15 para as 4 Então nesse momento Vamos fazer o clamor Vamos aproveitar E de seguida Você vai adorar Mas você sabe Colocar o louvor aqui Ela canta Ela canta no play A voz dela Oi Vamos hoje Deus está dando Você canta no play E nós aqui Com essa voz linda Maravilhosa Não pastora E nós nada É Minha filha Eu vou cantar no louvor Quando você começou A tomar Jesus Tinha só o microfone Só no playbook Você não cantava Dentro de casa Aí quando você louvava Tocava ele Não tocava? Ele mandava você calar? Não Não Então nós vamos no playbook Ela vai cantar Como ela cantava Para Jesus tocar ele Para trazê-lo de volta Ele ficava ali Ela vai ficar do jeito Que ela era Eita glória Então a todos vocês Que estão aí Samara Você pode crer A receita está dada A receita é essa fonte Essa fonte Essa fonte Que ela não falha Essa fonte Ela que cumpre Então somente crer E esperar com paciência Esperar que vem do alto E nem o mal Eita glória Então você está revestida Do poder e da graça Sobre a mão do Senhor Jesus Cristo Então nesse momento Nós vamos Clamar Clamar a todos Que fizeram aí o pedido Glória a Deus Pode ter certeza Que lá Jesus está lá no trono Ouvido atento E ele não está agindo agora não Ele já agiu Desde o momento Que nós começamos a clamar Glória a Deus Desde o momento Que nós começamos a proclamar A palavra dele Glória a Deus Então vamos ouvir E vamos clamar junto Com a nossa Irmã Juliana Com a nossa missionária Adriana E conosco Irmã Juliana Glória a Deus Vamos crer O clamor para todas as situações Amém Amém Vamos crer Que nessa tarde O Senhor também está restituindo O casamento Eu creio Pessoas Eu creio Há uma restituição Há uma restauração Sobre a nossa vida Sobre a nossa família Sobre os nossos Aleluia Pai Pai nessa tarde Nós estamos aqui Senhor Clamando ao Senhor Pai a tua palavra diz Eleva os meus olhos Para o mundo É de lá que vem O nosso socorro Deus Nessa tarde Eu estou aqui Clamando por cada vida Que pedi oração Deus o Senhor sabe Cada pedido Que foi colocado Cada palavra Que foi citada Então meu Pai Nessa tarde Senhor faz na vida Do teu povo Senhor Senhor Nessa tarde Nós estamos aqui Porque confiamos O teu poder Na tua glória Na tua graça Espírito Santo Da verdade Eu clamo nessa tarde Eu clamo nessa tarde Pelas vidas Pelos casamentos Senhor Senhor Que haja restituição Que haja restauração Senhor Eu clamo nessa tarde Senhor Para que o Senhor Vinha libertar Aquele homem Aquele homem Aquela mulher Que estão com os pensamentos Presos a cativo Vem libertando Nessa tarde Senhor A tua filha O teu filho Senhor Nessa tarde Faz a tua filha Entender Que há um tempo Determinado Para todas as coisas Debaixo do céu E que nós Vinha entender Meu Pai O seu tempo Espírito Santo Da verdade Eu te apresento Cada vida Que está aqui Conosco Aquelas que ainda Vão assistir Esse programa Que cada vida Seja alcançada Pelo teu Santo Espírito Que cada vida Seja abraçada Pelo Senhor Nessa tarde Visita tua filha Meu Pai Que precisa De um abraço Espírito Santo Da verdade Dê um abraço Na tua filha Que está aqui Nos assistindo Que está nos ouvindo Dizendo Senhor Aleluia Eu estou aqui Fraquinha Mesmo sem força Mas eu acredito Na promessa Ei Passa a creia Confiar Que ele está Fazendo uma coisa Nova Nessa tarde De hoje Nesse dia De hoje Restitui Meu Pai Os lares Dos casamentos Faz meu Pai Conforme a tua Vontade Senhor Que nós Vinha confiar Aleluia No teu poder Senhor Que nós Entender a tua Vontade Senhor Restaura Senhor Chega Senhor Aleluia Restaura Senhor Nessa tarde As tuas filhas Dos teus filhos Visita meu Pai De forma Sobrenatural Cada um Senhor Nesta tarde Senhor Como a palavra Que a irmã Adriana Falou Que mil Cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu Nem a tua Casa Será atingido É nessa palavra Que nós confiamos É nessa palavra Que nós Acreditamos Que nem o mal Vai suceder Nem praga Alguma Vai chegar A nossa Tenda Porque o Senhor Já deu ordem Nessa tarde Aos seus anjos A nosso respeito Eu creio Senhor Que é uma ordem Dada do céu Nessa tarde Para o teu povo Para as tuas filhas Para cada um Que está aqui Senhor É uma ordem Senhor Aleluia O Senhor Tem o controle Na palma Das tuas mãos Meu Pai Oh Senhor Ove a oração Da tua filha Ove a oração Do teu filho Ove Jesus Amado Oh Espírito Santo Da verdade Aleluia Jesus Nós clamamos Porque sabemos Que o poder Aleluia A autoridade Está sobre ti Meu Pai Liberta Senhor Aquele homem Que está preso Aos vícios Liberta Senhor Aleluia Vai libertando Do alcoolismo Senhor Da prostituição Senhor Do cigarro Da maconha Da cocaína Liberta Senhor Nessa tarde E que as tuas filhas Essas mulheres Que estão aqui Nos alcançando Nos ouvindo Através desse programa Que elas possam ver Senhor A tua mão poderosa O teu braço forte E que elas possam Testemunhar É o que o Senhor Que o Senhor Irá fazer Porque o Senhor É um Deus Que faz Que repaz Todas as coisas Em nome de Jesus Meu Pai Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Quem já recebeu Está aqui Eu creio Quem não recebeu Receba Aleluia Que presença maravilhosa Aleluia Que presença Aleluia E a partir do momento Que eu estava no meio Do processo Eu cantava esse hino Se tentaram Mataram os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você Numa cova E ferido Perdeu a visão Grande é o teu nome Aleluia Mataram os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você Numa cova E ferido Perdeu a visão Aleluia Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos E veja Deus está restaurando Os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Glória Recebe a cura Recebe ao sangue Eita glória Levantado seja o teu nome Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Declare nesta tarde É a multiplicação que você quer Então recebe Eu recebo a cura Aleluia Eu recebo a unção Aleluia Glória a ele Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Que nesta tarde você possa receber a cura Que nesta tarde você possa receber a unção Que nesta tarde você possa receber o renovo do Senhor Que nesta tarde você receba a libertação do Senhor Recebe a cura Recebe a unção Faz assim meu Deus Vai onde não poder Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação É multiplicação receba aí É cura receba aí Aleluia Você não vai morrer Foi dito nessa carta Glória a Deus Você não vai morrer Eu creio em Jesus Você vai declarar Que o nosso Deus restaurou Que o nosso Deus curou Que o nosso Deus libertou Aleluia Eu creio Então receba e creia Porque quem tem Jesus Aleluia Tem tudo Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Que presença Que presença Que presença Eu creio Te usando Então é o momento Se você recebeu Você creia Se Deus começou Ele vai concluir Em nome de Jesus Não desista dos seus sonhos Glória Não desista do seu esposo Glória Não desista do seu filho Não aceite a derrota Sim meu Deus Você pode estar perseguido Você pode estar chorando Você pode estar triste Mas Deus chegou com providência Aleluia Deus chegou com restauração Aleluia E aonde Deus chega Tem resposta Aleluia Aonde Deus chega Tem cura Então receba nessa parte Glória a Deus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Né? Então olha Você que entregou Você pode ter certeza Você pode dizer Eu não vi nada Mas às vezes Num momento Exato Nesse momento Como já foi dito No mundo espiritual Você pode não estar vendo Mas Deus está operando Você crê que Deus está lá na sua casa? Eu creio Você crê que Deus está na sua casa? Eu creio Eu creio que Deus está onde você pediu Porque não tem nenhum clamor Não tem nada Que você não peça ao Senhor Que Ele não faça Glória a Deus Ele pode não fazer no momento Que você está pedindo Mas Ele está preparando Para na hora exata Você receber Glória a Deus Você já pensou Se você tivesse voltado Se Ele tivesse aceito você Quando você não estava na presença Se Ele não tivesse dado um choque É preciso às vezes um choque Para você voltar Para os caminhos Então nesse momento Nesse restinho do tempo Tem alguém para Jesus? Glória a Deus Então nós vamos botar o nosso louvor E se você quer fazer uma nova aliança Se você quer voltar para Jesus Pastora, pergunte Agora minha filha É isso que eu ia fazer Tem alguém para Jesus Eu de novo Você quer Jesus? Eu quero todo dia O povo tem raiva Quando eu digo Minha filha No mundo que a gente está vivendo As coisas que estão acontecendo Se a gente não querer Jesus todo dia Como é que a gente vivia? Eu quero Ele todo dia Todo dia Enquanto Ele não voltar Eu quero Ele todo dia Eu não vivo mais Mas o meu Deus Vive em mim Então vamos adorar Tem alguém para Jesus aí? Declare Nós vamos estar orando Nós vamos estar orando por você Olha aí Deixa Ele entrar Cadê a Adriana? Lindo, maravilhoso Deixa Deus entrar Chega Adriana Cadê o nosso louvor? É necessário A Adriana está craque Olha aí Então enquanto esse louvor vem De que você quer Jesus? Eu também Uma roda da Maria Todo Jesus 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 Tu és Você está aqui do outro lado Tem uma roda Sem uma roda Sem uma roda Só com a renda Uma beijo Para quem está o Deus Sem uma roda A roda da Maria Olha aí Pela minha família Jesus Ele está passando aí Ele já está É necessário Deixa Ele entrar Faz da minha casa Essa Maria É necessário Até alguém que está afastado Que quer fazer uma nova roda É necessário Passar por aqui Passa pela minha casa Faz da minha casa Passa a Maria Se não como tu me pedes de viver Sendo tu um judeu Como que tu me falas também Que me das a água viva Se não como tu me pedes de viver Sendo tu um judeu Como que tu me falas também Que me das a água viva Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Que é Jesus Porque ele é a fonte Dos que clamam Que clamam Continui conosco Agora que vai Agora fala Frente Fala que ele é bom Fala que ele é maravilhoso Faz da minha casa Essa Maria É necessário Passar por aqui Passar pela minha casa Faz da minha casa Essa Maria Pra virar a melhor coisa É que Deus quer a gêner Se não como tu me pedes de viver Como que tu me falas também Que me das a água viva Nunca mais te recebe Seu poço é fundo Não tens como tirar Se não me der Esta água nunca mais direi que vir aqui buscar Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu quero a fonte que é Jesus Porque Ele é a fonte, Jesus que clama Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu quero a fonte que é Jesus Porque Ele é a fonte dos que clama Eu quero a fonte, chega de cantar luz Diga que você é feliz porque agora está nos pés do Senhor Diga que nós estamos aqui e diga que eu sou feliz porque eu tenho Jesus Você é feliz? Muito alegre porque Jesus vem em mim Chega Manu Fica agora Fala Crente Aleluia Aleluia Vamos embora Adriana Vamos embora, botei Vamos embora Chega Adriano E com a Tua Fab é bat. Tua A Átua Eu estou feliz. E sou feliz com Jesus Pois eu sei que em Jesus Cristo vive em mim Pois eu sei que em Jesus Cristo vive em mim Estou feliz, sou muito alegre